Achando os cornos, pensando na burrice que eu fiz, outra vez te deixando isso embora. Estou chegando, tentando ter você agora, de novo, me amando. Gostou, quero o tempo de lua na beira do mar. Capimé na rede, um chameca daqui, um chamego de lá. O amor, a frota do desejo faz tudo o que vai. Mas quem é que não sente saudade de um tempo que foi tão feliz? O amor, a frota do desejo faz tudo o que vai. Estou chegando, tentando ter você agora, de novo, me amando. Gostou, quero o tempo de lua na beira do mar. Capimé na rede, um chameca daqui, um chamego de lá. O amor, a frota do desejo faz tudo o que vai. Mas quem é que não sente saudade de um tempo que foi tão feliz? O amor, a frota do mar. A frota do mar. Mas quem é que não sente saudade de um tempo que foi tão feliz? A frota do mar. A frota do mar. A frota do mar. Obrigado.